Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala o Gento, que hoje trazendo pra vocês alguns minutinhos de gameplay do Hogwarts Legacy, o novo jogo de mundo aberto aí do Harry Potter, da franquia do Harry Potter. E é isso aí, eles trouxeram finalmente, a gente já tinha visto um pouquinho da gameplay em um trailer ou outro, e agora não, estão saindo várias gameplays, essa que vocês estão vendo aí é uma que tem uns 20 e poucos minutos com os desenvolvedores ali comentando, tem uma que saiu de 46 minutos, então tem várias gameplays mostrando bastante coisa. Aí é só você procurar na internet e dar uma olhada aí, né, mais, nas gameplays um pouco mais compridas, não vou trazer aqui no canal, porque não é muito tempo aqui pra galera ficar assistindo, mas vai procurar aí, você que tiver o maior interesse, tô aqui pra trazer as informações só, de que eu assisti, tá, todas elas. Eu sou, eu gosto um pouquinho de Harry Potter, eu gosto, li todos os livros e tal, sou um pouquinho, é, fanzoca, e tô bem empolgado com esse jogo, e tô achando muito legal, assim, eles não mostraram muita coisa de como vão ser, é, os, as mecânicas de gameplay, assim, o que vai acontecer, se você vai lutar, não sei o que lá, a gente vê um pouquinho no trailer que vai ter, luta de, de varinha e tal, é, mas eles não foram muito adentro disso, o que eles mostraram mais foi o mapa, Hogwarts, né, que vai ser o mundo aberto aqui desse jogo, vai ser Hogwarts, né, Hogwarts e tem também ali, Hogsmeade, que é uma cidade que fica próxima ali, ah, de Hogwarts, mas, é, uns negocinhos assim, tá, vai ser, não vai ser tão, não vai ser o GTA, né, vai ser uma região, vai ter Hogwarts completa, e vai ter mais uma regiãozinha lá perto, então eles mostram bastante disso, como estão os locais, como você pode acessar tudo quanto é tipo de área, e como toda, tudo quanto é tipo de área foi muito bem cuidada, e tem várias coisinhas, tem vários detalhes, e vários segredos, que vão, é, é, fazer você ficar explorando e tipo, não ficar aquele negócio de, ah, eu já vim aqui uma vez, então não tem mais nada pra eu fazer aqui, não, conforme você vai aprendendo novas magias, conforme você vai aprendendo novas habilidades, você vai conseguir abrir mais áreas e voltar pra explorar o lugar que você explorou antes, mas agora com habilidade nova, você tem outras coisas pra fazer nesse lugar, então tá parecendo realmente muito interessante, é, principalmente pra quem é fã da franquia, né, cara, pra quem se interessa bastante pelo Harry Potter aí, e vai ter essa oportunidade de explorar Hogwarts do jeito nunca antes visto, né, os jogos antigos do Harry Potter, se você lembrar, eles tem muito essa pegada também, eles não são tão abertos assim, mas eles já eram um pouco abertos pra você explorar Hogwarts, tinha bastante partes de Hogwarts pra você ir, você podia ficar entrando na porta, isso jogos lá do Playstation 1, né, e conforme foi passando aí até os outros jogos jogos já um pouco mais avançados, até até o Playstation 3, que foi onde terminou de sair os jogos do Harry Potter, também já foi avançando esse ponto de mundo aberto, né, se eu não me engano, no Ordem da Fênix, que acho que é o quinto jogo, ele já tem um mapa bem legal no Playstation 3 já de Hogwarts, assim, bem definidinho e tal, mas, é, e já era bem legal pra época, né, mas olhando esse aqui, olhando a qualidade gráfica desse jogo, e olhando, é, é, a expansão dos territórios de Hogwarts, faz realmente parecer que é um lugar, cara, enorme, assim, e realmente, incrivelmente grande, né, um castelo, e aquele negócio, né, como é no mundo do Harry Potter, às vezes o espaço físico não determina, é, o tamanho da sala, né, às vezes você olha a sala por fora, você acha que ela é menor, mas você entra, ela é muito maior, isso tem, é, é, é um, é algo factível dentro do mundo do Harry Potter, né, um fato que acontece muito lá na, na, como tem magia, né, então, cara, tá bem legal, tá bem diferente, e eu acho que vai ser um jogo pra, realmente, quem é muito fã do Harry Potter vai adorar, eu acho que isso é uma certeza, só por ter essa habilidade de explorar, e pelo pouco que eles mostraram aí, né, nesse quesito de exploração, eu acho que tá muito legal, vai ser um jogo que a galera vai apreciar bastante, e a galera que não tiver, assim, não é muito fã do Harry Potter, não conhece muito e tal, eu acho que é legal, porque vai ser um jogo mais exploratório, assim, um jogo divertido, acho que não vai ser um jogo que você vai amar, nossa, o melhor jogo do ano, não sei o que, mas vai ser um jogo que você vai se divertir ali pra você, né, sabe, desligar um pouco ali, é, é, aquela coisa de hoje em dia a gente tá muito com um jogo tenso, assim, jogos pesados e tal, e esse aqui vai ser um jogo mais pra você jogar e, ah, vamos apreciar a vista, vamos explorar aqui esse lugar, olha que legal, fazer magia aqui, fazer negócio ali, vai ser um jogo mais pra você dar uma passada de tempo e se ficar imerso em um mundo novo e completamente diferente do que você tá acostumado, então, eu acho que vai ser uma boa pra todos os públicos, é, e tô muito empolgado aí pra ver como vai ficar o Hogwarts Legacy, beleza? Eu vou deixar aí na descrição também alguns links pra você acompanhar aí esses vídeos que eu falei, com 40 e poucos minutos, com 20 e poucos minutos, pra você que tiver interesse, e é isso aí, deixa nos comentários aí o que você achou, tá empolgado? Não tá? Quero saber a opinião de vocês, se esqueci de falar alguma coisa aqui também nesse vídeo, por favor, deixa aí nos comentários, não esquece também de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também...